Quer ficar rico no Forza Horizon 3? Aoeh.com Utilize o cupom GALIMANO pra ganhar um descontão maroto Links na descrição E salve rapaziada Galimano aqui trazendo pra vocês Mais um vídeo marotão de Forza Horizon 3 Galera, é isso daí mano E hoje nós estamos aqui galera De Coinseg One, tá ligado? Pra dar aquele rolê insano Aqui na quebrada da Austrália Entendeu? E vocês já estão ligados né mano Que se o zombie colar aqui O bagulho é louco Eu vou dar uma fuga no zombie tiozão Que pra mim mano, não tem justiça, tá ligado? Eu faço a minha própria lei mano Porque eu sou violentão Eu sou gulosão na pista, tá ligado tiozão? O bagulho aqui é monstro Então você que curte aí As aceleradas fortes que a gente dá aqui mano Já vai deixando o seu like Lembrando aí ó Que a nossa meta de like nas fugas Pra ter cada vez mais vídeos aí São mil likes, fechou? Então já vai instalando dos mil likes aí Que é muito importante que você deixe o seu like aí mano E eu tô de Coinseg One aqui O bagulho vai ser insano Já vou colar ali pra surfers ali, tá ligado? Vou meter umas... Mano, eu vou meter umas loucuras Hoje eu tô afim... Mano, eu tô afim de meter o louco, tá ligado? Hoje eu tô afim de acelerar forte, entendeu mano? Eu tô afim de furar alguma blitz, tá ligado? Eu quero ver os homens... Mano, sabe o que eu vou fazer hoje mano? Hoje eu vou caçar uma blitz, tá ligado? E vou fazer o seguinte mano Eu vou fazer os homens de otário, tá ligado tiozão? Eu já vou ligar a rádio da polícia aqui Mano, já vou deixar sintonizar Deixa eu parar aqui pra ligar a rádio da polícia Pera aí mano Senão eu não consigo mexer, tá ligado? Liguei a rádio da polícia aqui tiozão Já era Cabo Rola, tá na escuta aí Já tô ouvindo os vagabundos falar aí mano Viu, tiozão Toda vez tem esse Cabo Rola aí no bagulho mano Esse cara já tá me enchendo o saco mano Ô Cabo Rola, o negócio é o seguinte aí Tem um cara de coi me cego aí ó Ele tá dando... O que? Come? Me quegue? Quer me comer? Te come, te come e te deixa cego É isso mesmo Cê é louco tiozão Cê é louco tiozão O negócio é o seguinte mano Cê tem que tomar cuidado É que ele tá fazendo umas cabritagem aí pela cidade mano O cara é muito louco aí O cara é zicão Eu só quero algemar ele juntinho comigo aqui dentro do carro Cê é louco Deixa eu baixar o volume desse rádio aqui mano Que eu quero mandar uns driftão aqui agora Gulosão, tá ligado tiozão? E eu quero caçar a polícia mano Vamo ver se a gente acha a polícia aqui Eu quero saber onde esses caras tão Deixa eu aumentar o volume do rádio aqui mano Pra eu descolar onde esses caras tá Será que eu vou furar a blitz desses caras aí mano? O Tante Eu acho que não vai ter ninguém por aqui Ai, tá um tédio Não gostei de ficar aqui parada Ai meu Deus Não gosto Cala a boca seu papel Cala a boca Espera aí Vamo ver os caras aqui ó Mano, pelo que eu sei mano Pelo que eu tava sabendo Acho que os caras tão fazendo uma blitz por aqui mano Aqui pela linha do trem Algum lugar por aqui Deixa eu caçar aqui esses vagabundos Esses caras devem estar em algum lugar por aqui mano Tá ligado? Vão andar de boa aqui né mano Porque vai que Né, não vou chegar a milhão Ih mano, já tô vendo os caras ali já Ih malandro Vou fingir que eu vou parar na blitz mano Vou fingir que eu vou parar tá ligado? Olha os malucos ali ó Deixa o Vou fingir que eu vou parar Deixa o Francisco passar aí Tá liberado né o Cabo John Francisco Que hora Depois ele tem que voar assim Olha os homilates Olha os homilates Deixa os caras passar aí ó Deixa os caras passar aí que eu tô abestrindo ali É um chato Eu não consigo pegar nenhum WhatsApp da galera Olha os homilates ali mano Olha os homilates ali no bagulho mano Ô sua safada Para de De coçar suas pregas aí ó Tira o dedo do tamanco Vai logo Até logo Deus Você tá um tete hoje Vou fingir que eu vou parar Os caras vão me parar Fica só ver Vamos parar esse carro aí ó Para esse carro aí ó Ô Ô Homilante Opa Pode ter filho E aí campeão E aí chefe Beleza? E chefe não cara Não sou seu chefe mano Você trabalha pra mim? Trabalho não parça Qual que é seu nome rapaz? Meu nome é Galimano O negócio é o seguinte aqui ó Você tá numa Entruzilhada aqui O meu cabo rolo O meu cabo rolo O negócio é o seguinte Bate uma geral dele De ponta a ponta Desde o dedão do pé até a testa É tiozão Vocês não vão bater geral aí não Não vão bater geral em nada Tiozão Vão bater geral em nada Pega o vagabundo Pega nada O vagabundo tá fugindo O cara tá achando Eu ia me pegar aqui Céu Logo Cara tão querendo Me pegar aí Meu Deus Que dificuldade De pegar o Meu Deus do céu Olha os homens aí Olha os maluca aí Tiozão Nossa O cara é o mestre do drift Aí Céu Rota o vagabundo Aí mete bala Aí senta a bala Ai meu Deus Nossa Ele bateu no trem Aí o vagabundo Bateu no trem Ó o senhor Vamos fazer esses policial de otário Aí que esses caras não me pegam Não Cabo 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 Cê é louco Vai chamar o comandante Hamilton Tiozão O comandante Littão tá na escuta aí O comandante O comandante Littão Ah escuta sim senhor O que que tá vendo Olha os caras aqui Olha os caras aqui Olha os caras aqui Meliante Meliante em surface paradise Aí ó Sendo perseguido Precisamos de reforço Seu vagabundo Bebe aqui Ok Tô levantando a aeronave agora Que tirada a aeronave do chão Cadê 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 a polícia Capitão Capitão Cê é louco Cê é louco Tiozão O cara tá com a mão na venga Do outro helicóptero lá Cê é louco Da próxima vez Eu quero ir com o comandante Littão Tá aqui Tô aqui Só vou tirar a mão Mano Eu vou dar um pinote nesses caras Pelo amor de Deus Para de viadagem Ninguém aguenta Os caras não conseguem me pegar não É como a Tete Littão já tá avistando o elemento O elemento passou pela segunda biqueira Agora aqui no chão do paradise Muitas Muitas Senta a bala aí Senta a bala aí Os caras estão... Os caras estão meteram bala aqui Tiozão Dele-se todo Meu Deus Vou dar tiro Vou dar tiro Deixa eu ver se eu dou uma fuga aqui Meu Deus Eu vou correr lá pro Tete Littão Eu vou correr aí Olé Olé Ha ha Eu tô achando que esse carro do Roller Hoje tá um assunto de minato É louco Tiozão Vai dar uma fuga lá Adoro Vai com uma granada de Barton no vagabundo Ai não pode ser O cara não me pega não Esses caras não me pega não Tira do caralho Olé 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 monstro Olé 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 Os caras estão quente atrás aí O velho barreiro está na mão esquerda ou na mão direita? Está na mão direita Ah eu só quero prender ele Eu não tô preparado pra isso não Eu não tô preparado pra isso não Sai fora mané O Cabo Rola que tá atrás de mim aí mano Meu Deus do céu Eu não tô preparado Ai meu Deus Fique o controle do Coniceg Vai Coniceg Vai Coniceg Você não deixa a gente Meu Deus Eu não faço o que? Cai de boca Peraio no túnel Não conseguiu entrar no túnel Eu vou atirar Para fugir dele Aliquincdoo Para fugir dele Que atira Vai atirar Quero ver Atirar Solt do dedo Solt do dedo Olha Ele está dizendo Ele está dizendo No meu dedo Pan Olé Solta E Open A Tem Olha Olha produ Qual Quer entrar De producers dentro do túnel aqui. Ô, meu deus, sai, 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 sai. Cabo Rola, pelo amor de deus, para de passar maquiagem que eu vi, caralho. Ciente, eu só tô tentando fazer o meu pra prender ele, você não entende, você não gosta disso, tá bonita. Vambora, vambora, vamo sair daqui, vamos sair daqui. O seu blush tá muito forte, ô Cabo Rola. Quero ver esses vagabundo me pegar aqui, tido. Fizão aérea, fizão aérea, fizão aérea. Se eu for prender ele, eu vou sair no jornal na primeira página. Consegui sair fora do bagulho, tido. Ô Copiloto Lampião, tira a boca do todinho aí. Vê os caras me pegar no bagulho aqui agora, tido. Meu deus, comandante, ele sumiu. Tá, o cara tá tomando toddy ali, tido. Saudaduã, saudaduã. Saudaduã, saudaduã, cê tá com a neguinha, saudaduã. Eu vou atirar, saudaduã. Eu vou atirar, saudaduã, eu vou atirar. Tira a neguinha, essa da goela e salta o dedo nesse elemento aí, ó. O elemento é ladrão safado, ladrão de banco. Esse cara tá tomando muita cachaça ali, mano. Achei, achei você, brancão. Nossa, a viatura ali, meu deus. Mano, esse cara não me dá sossego, mano. Tô saindo. Saudaduã, saudaduã. Atira, saudaduã. Olé! Olé! Passou um erro! Sai fora! Sai fora, Cabo Roto! Vou dar uma perca nesses caras aqui agora, Tuzano! Quero ver me pegar agora! Quero ver me pegar, vou dar uma perdida agora! Eu vou atirar, vou atirar! Eu vou atirar, eu vou atirar agora, vou atirar! Pega na fuzil, eu tenho que tirar a mão! Eu quero que você tire a mão da beira e atira no seu rapá! Agora, agora Agora não me pega Vou dar um perdido nesses caras, hein, mano Os caras tão metendo bala aqui E eu tô andando queijo Pilota direito aí, eu tô atirando Pilota direito aí, ô Cê é louco, mano, cê é louco, mano Cê é louco Bom, mano, acho que eu consegui dar fuga nos caras, hein, mano Não tô ouvindo mais o helicóptero Nossa, mano Deixa eu ouvir a rádio, deixa eu ouvir no rádio Deixa eu ouvir se os caras se perderam de mim Pera aí, vamos ver Cadê o elemento aí? O elemento fugiu aí, ô, cabo rola Capitão Mutante Gente, eu tentei Tentei ficar bonita pra prender ele Cala a boca, eu quero saber Não tô achando ele mais não O litrão e vocês perderam de vista Não, não, não Não, não, não Não, isso aqui foi culpa do Do soldado do peão Reunião, reunião Deixa eu desligar esse rádio aqui, mano Conseguimos fugir, conseguimos fugir, hein, mano Vamos ficar escondidos aqui Nessa quebrada aqui, galera Porque assim os caras não vão conseguir pegar nós, hein, mano E já explode dos mil e quinhentos likes pra fortalecer Porque seu like é muito importante Espero que vocês tenham curtido da fuga É nóis, não foi dessa vez que os homens conseguiu pegar nós, chusão Tamo junto, é nóis, rapaziada Vamos que vamos, o bagulho é louco E aí E aí